Cachorro pode comer miojo? Cachorro pode comer miojo? É claro que não, né gente? Muito menos o miojo com aquele tempero. Na verdade, até mesmo para nós não é um alimento adequado, não é mesmo? Só que nós consumimos o miojo esporadicamente. Nós temos acesso a uma alimentação saudável, a ingredientes de qualidade. O miojo é puramente carboidrato. O cão que já se alimenta com ração tem altos teores de carboidrato na sua alimentação. Oferecer ainda mais carboidrato certamente vai prejudicar todo o balanceamento da dieta. E ainda vai predispor ao aparecimento de várias outras doenças, como até mesmo obesidade e diabetes. Se você pensa que não tem problema oferecer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, saiba que você pode simplesmente substituir esse hábito de compartilhar alimentos seus com o hábito de preparar e escolher bons ingredientes que vão de fato acrescentar, somar e melhorar a saúde do seu melhor amigo. Se você gostou de saber sobre isso, nós temos muitas outras dicas na Comunidade Chefe de Animais de Alimentação Natural e Confeitaria para Cães e Gatos. Transforme os seus sonhos em realidade com o nosso treinamento online de alimentação natural e confeitaria para cães e gatos. Com aulas práticas em vídeo, material de apoio e suporte com especialistas, você vai ter tudo o que precisa para produzir as suas próprias receitas saudáveis de maneira segura. E você fará parte de um grupo exclusivo com os nossos alunos do WhatsApp para troca de informações e experiência com membros de todo o Brasil e também de outras partes do mundo. Tudo isso com a mentoria da Carol Sprott, que é chefe internacional e patissier, e minha, médica veterinária e nutróloga, para ter toda a segurança que você precisa. Você irá aprender com quem realmente entende do assunto. Afinal, desde 2013, nós temos uma loja indústria que produz mais de uma tonelada de alimentos naturais para cães e gatos todos os meses. Para fazer parte da comunidade, é só se inscrever pelo link que está na descrição desse vídeo.